Deixo tudo assim, não me importo em ver a idade Ouço o que convém, o que gosto é do gasto Sei do incômodo e ela tem razão Quando vem dizer que eu preciso sim De todo o cuidado E se eu fosse o primeiro a voltar pra mudar E eu fiz quem então, agora eu seria Até tu faz Que o que não foi não é Eu sei que ainda vou voltar Mas eu que sei Deixo tudo assim, não me acanho em ver a idade em mim Eu digo que contigo Eu gosto é do estrago Sei do escândalo e eles têm razão Quando vem dizer que eu não sei medir Nem tempo, nem medo E se eu for o primeiro a prever E poder desistir do que for dar errado Ora, se não sou eu, quem mais vai decidir O que é bom pra mim Dispenso a previsão Ah, se o que eu sou é também O que eu escolhi ser Eu aceito a condição Ah, se o que eu escolhi ser Eu aceito a condição Você é o bem do meu coração Quando fala comigo Quando eu sei Eu aceito a condição Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal